Olá eu acho que estamos ao vivo não me confirma olá olá tá muito alto não acho que tá bom Alô Olá vamos ver aqui vamos ver aqui estamos ao vivo segundo YouTube tá tudo ao vivo seja muito bem-vindo a remada beleza como é que você tá quero falar com você aqui quero dar as boas-vindas a você depois desse longo tempo distante das nossas lives nunca mais falei com vocês aqui né então hoje nós vamos falar sobre a retomada vamos entender alguns conceitos e vamos também né conversar lá sobre o que pode acontecer aí os concursos beleza quem tá comigo aqui deixa eu ver aqui e a Ione boa noite boa noite Ones seja bem-vinda a nossa Live vamos lá Paulinha Souza também muito boa noite Paulinha Souza a Rayane também tá aqui deixa eu ver aqui a Rayane também tá aqui tá boa noite Rayane seja bem-vinda começamos a nossa Live beleza Daniel Lima seja bem-vindo também Daniel Lima beleza Robson Novaes faz tempo né já deu certo já deu certo aqui eu já pego você logo aqui de cara já deu tudo certo boa noite Natalia Almeida seja bem-vinda boa noite boa noite Jackson Jackson faz tempo em faz tempo que a gente não se vê não se fala e aí Marlon seja bem-vindo e começar exatamente exatamente é isso que eu falo para você vamos recomeçar essa é a aula da retomada beleza então é o seguinte gente é deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se tem mais alguns comentários o Samu Samu boa noite Mude Brasília opa lá do Distrito Federal onde muita gente quer tá trabalhando lá ó beleza seja muito bem-vindo certo vamos lá pessoal é o seguinte então eu preparei uma Live aqui ela é mais uma uma conversa certo ela é mais uma conversa do que aula certo então hoje eu vou te dar o toque do que pode acontecer e porque você não precisa se assustar tá certo então eu só quero alertar vocês a partir de hoje vamos dar início ao prepara mapa 2.0 certo o que é o prepara mapa 2.0 vai ficar tudo bem definido aqui e eu quero vocês comigo nesse processo eu quero que vocês entendam que cada vez mais nós estamos ligados aqui a estudos foco e disciplina é o que você precisa ter é porque lá de porque vai sair o concurso do mapa essa é a boa notícia que eu vim te dar nesta noite ela de você ter alguma notícia de quando vai sair de tal de quando vai sair tudo isso não de maneira nenhuma eu só vou te dizer que para entrar em órgãos públicos você precisa passar por um concurso para o mapa não é diferente você vai ter que passar em um concurso e vai acontecer esse concurso então esquece essa ideia de me perguntar se vai haver concurso ou não tá certo é essa aula vai chover aqui e deixa eu ver aqui o roberto o roberto não robson vai estar perguntando vai ficar disponível para os alunos do prepara mapa e eu respondo ou vocês respondem e eu respondo ou vocês respondem e aí e aí robson o que é que tu acha será que essa aula vai ficar disponível para os alunos prepara mapa é claro que vai certo por isso vocês têm um portal de membros essa aula vai sair daqui do YouTube e vai direto para o portal de membros porque essa conversa ela tem mais um direcionamento tipo do seu coach né um direcionamento que vai fazer com que você toque no que realmente é necessário tem ficar dando atenção para as coisas que acontecem aí e você não tem controle beleza isso aí ele já respondeu aqui o robson beleza gente então o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o projeto retomada e o que o projeto retomada ele ele traz o projeto retomada ele é o que o próprio nome diz nós já iniciamos desde 2018 2019 é nós iniciamos o processo de estudo para o concurso do mapa no meio do caminho entraram outros projetos aconteceram outros concursos e eu sempre aqui com a galera da comunidade tec raiz dizendo gente vamos estudar para o mapa que uma hora concurso sai e quando o concurso sair vai pegar você desprevenido não deixa que isso aconteça porque porque eu sei que isso pode acontecer e quando acontecer quando chegar a prova você vai chegar para mim e vai dizer a eu podia ter estudado mais eu podia ter me dedicado mais aquela música né do dos titãs né eu podia ter amado mais e você acabou não fazendo nada então o projeto retomada ele vai voltar com todo o conteúdo do edital do último concurso do mapa de 2014 e porque 2014 Eladio porque a última prova que nós temos para concurso de técnico de agência agropecuária para o cargo de agente de atividades agropecuárias muita gente tem me perguntado no Instagram Eladio o seu prepara mapa serve para para agrônomo serve em parte legislação é igual para todo mundo mesmo que cobre mais alguma legislação diferente para o cargo de fiscal mas e para os técnicos também cobram-se geralmente a mesma legislações e cai praticamente as mesmas questões né mas o seu preparatório Eladio ele é voltado para o para o para o agrônomo não a tem até porque eu não tenho nem autoridade para falar sobre o cargo de fiscal eu fui auxiliar de fiscalização agropecuária dentro da adagro em 2000 até 2013 de 2008 a 2013 eu fui concursado lá na adagro então assim trabalhei na barreira de fiscalização agropecuária entendo os desafios da área tenho anos né de trabalho de implanta um nicho em barreiras sanitárias e é isso que eu quero trazer para o cargo de agente de atividades agropecuárias que são atividades um pouco parecidas certo então o agente de atividades agropecuárias agropecuárias ele vai exercer o mesmo trabalho de auxiliar o fiscal no dia a dia ali do seu trabalho beleza entendido então a o projeto retomada ele nada mais é do que a retomada dos estudos para o concurso tá bom definimos isso tá definido tá claro coloca para mim o hashtag Tec Raiz aí para eu saber que tá claro que vocês todos entenderam qual é a dinâmica da retomada o que é que vai acontecer nos próximos dias nos próximos meses o que vai acontecer eu vou te mostrar agora aqui como você como nós vamos nortear certo como eu vou nortear vocês nesse processo de aprendizagem e eu quero que quando sair o edital você olhar para o edital dizer assim já peguei esse bicho aí mais de 70 por cento tá aqui aqui graças aos estudos no prepara-mapa beleza o que eu quero também falar na noite de hoje é que temos vaga no prepara-mapa e como são essas vagas essas vagas estão abertas até só essa semana com preço normal então qual é o preço do prepara-mapa o preço prepara-mapa é um nove sete cento e noventa e sete reais dividido em até 12 vezes você tem acesso a todo o conteúdo dentro da plataforma como é a plataforma é uma plataforma de cursos online tem todas as aulas gravadas todos os pdf gerados todos os simulados todas as provas anteriores do mapa para o cargo de agente de atividade agropecuária tá lá questões grupo especial de alunos certo então como é que você faz para fazer parte só essa semana vocês vão ver no vídeo no meu Instagram e aqui no YouTube eu vou tá fazendo uma campanha específica para essa semana porque porque vai aumentar o valor e tá bom vai aumentar o valor do prepara-mapa qual vai ser o preço do prepara-mapa 397 reais assim que abrir o edital quando abrir o edital vai a 397 reais tá e ela disse eu vou comprar agora por cento e noventa e sete reais eu vou ter acesso a atualização do edital e você vai ter acesso à atualização do edital vai ter acesso a tudo sem gastar mais nenhum real é certo e porque se não vai ser essa semana de cento e noventa e sete vai para quanto vai para 247 reais por quê porque dentro do prepara-mapa vou juntar prepara-mapa e comunidade tec raiz e nós vamos fazer o que um processo de coach em grupo para estudos ou seja eu vou trazer técnicas de estudos para vocês com tarefas e datas determinadas para vocês realizarem e entregar e verdadeiramente vocês vão sair do ponto a onde você já dominam alguma coisa 15 20 por cento e vocês vão chegar no ponto B então eu vou fazer com que aconteça essa ponte do ponto a para o ponto B para que você chegue aqui mais forte para você chega aqui com mais conteúdo do edital beleza e o que acontece depois do edital quando acontece depois do edital nós temos os encontros semanais e encontros diários ao vivo comigo individualizado vou abrir o vídeo aqui vou conversar aluno por aluno imagina tem 100 alunos quanto tempo vai demorar esse essa calça eu vou resolver problemas individual é aí nós temos a pergunta aqui do João e do João Marcos vamos compartilhar essa pergunta aqui do João Marcos que é interessante aqui João Marcos perguntou e esse edital é para quando João se eu tivesse essa resposta para você fazer agora definitiva eu seria um vidente ou um mentiroso porque o próprio Ministério já solicitou três vezes a autorização para esse concurso e agora aparece pelo andar da carruagem no andamento dos documentos dentro do processo parece que agora tá tendo atenção maior para os carros de fiscal dentro do do mapa então muito possivelmente 2022 Qual o problema de não vai que não vai acontecer esse ano acredito eu se acontecer ótimo mas eu não acredito porque por conta da situação sanitária que vive o país tá a mas aconteceu esse final de semana as provas do PRE aconteceram mas como eu respondi lá tá no meu stories hoje dá uma olhada no Instagram lá que eu coloquei e tudo vai depender dessas provas e da PRE não sair nenhuma contaminação não aparecer ninguém que se contaminou por Covid-19 nesse período né que teve ali foi fazer a prova acredito eu que 2022 tá esse concurso do mapa porque não tem mais como o Ministério ir postergando e ignorando a solicitação do Ministério entendeu e aí o Daniel Lima só Deus sabe estudar antecipado exatamente é isso aqui que a gente tá esse é o nosso sentido João entendeu João João Marcos é é João Marcos entendeu João Marcos então o meu charar então o que a que a gente tá defendendo aqui é o estudo o estudo antecipado olha aqui Paulinha Souza fez a mesma pergunta o curso é voltado para agrônomo falei no início ele é 100% focado para o cargo de técnico de de agente de atividades agropecuárias bom beleza então fechou esse preâmbulo aqui mais ou menos né quanto tempo uns 10 minutinhos aí a gente ficou nessa conversa então agora vou entrar no conteúdo da retomada beleza ficou claro para todo mundo eu só quero saber se ficou claro para todos vocês que estão aqui comigo agora ficou claro coloca para mim que ficou claro certo e a gente vai iniciar a retomada aqui é isso aí o que o Daniel falou a oportunidade favorece a mente mais preparada exatamente então eu quero pegar um gancho dessa tua frase aqui é o que acontece e tem gente que vai dizer ah tu passou no concurso que sorte tu tem né então bicho é muito muito tortudo estudou bem pouquinho para o concurso que passou rapaz isso é isso é balela né e você vai entrar dentro de um processo de lucro que isso é mentira se você for acreditar veja o que os professores das grandes cursinhos dos grandes cursos de 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 o concurso preparatório falam certo então eu também sou um resultado de muito esforço de muito estudo eu não passei de uma hora para outra não foi surpresa ter passado no com certo então a surpresa vai ser quando você realmente não estudou e passou isso aí vai acontecer um a cada um milhão é porque o nível nível hoje tá muito mais pesado então a oportunidade é o que a oportunidade tá aqui ó vai acontecer o concurso tu precisa se preparar tem muita gente que tá nessa mesma vibe de vocês aqui do mapa por exemplo concurso de INSS por exemplo concurso de INSS e enquanto tem muita gente ah eu queria fazer o concurso de INSS mas não sai não vou estudar tem gente fazendo o que a vai sair o concurso de INSS eu estou estudando é menos motivador é menos motivador é mais trabalhoso a pessoa tem dia que se acorda sem saco para estudar nenhum tá mas é obrigatório é obrigatório então quando já aparece oportunidade você tem que estar preparado é preparado entendeu então essa frase do Daniel aí tô de bola gostei dessa frase e exatamente isso a oportunidade vai favorecer a mente mais preparada preparada e a mente mais preparada no caso do nosso concurso é aquela que se preparou antes e beleza tamo junto e tem mais uma pergunta aqui tem o formar é do Daniel tem uma formação em TA e graduado na agronomia mas vamos preparar para o carro técnico também show de bola eu de bola e deixa eu ver aqui o que mais o Romário Silva botou ficou claro show de bola Bora lá gente conversamos falando demais eu quero falar com você sobre o projeto retomada então seguinte toda retomada ela começa a partir de um ponto e que ponta esse uma página em branco e essa página em branco e ela te oferece duas coisas duas condições e deixar em branco e o para enchê-la com coisas úteis e eu entendo que eu tô falando então ou você deixa a sua a sua oportunidade é que você tem se preparar agora e em branco eu não quero me preparar agora ou você começa a preencher isso e tá certo primeira coisa que eu queria falando para vocês aqui na live de hoje é sobre o primeiro ponto é sobre sabotadores tá desculpa as letras mas é o que temos para agora o que são os sabotadores que eu falo os sabotadores estão onde você menos menos espera eles estão mais perto de você do que você imagina quem são os sabotadores não não se iludam não se iludam existe o grau do sabotador qual é o primeiro sabotador que está perto de você seus parentes seus parentes certo parentes depois dos parentes quem são seus seus outros vou botar aqui sabotadores dois deixa eu apagar aqui são seus amigos são pessoas próximas certo então é lá você tá dizendo que meus parentes são meus sabotadores meus amigos são meus sabotadores meus amigos me chamam para tomar uma me chamam para o churrasco me chamam para passear eles querem o bem para mim meus parentes querem o meu bem fica dizendo ah tu vai estudar para concurso sai daí pô vai arrumar um emprego então é esse tipo de sabotador transvestido de ajuda que não tá te ajudando que você não precisa isso aqui você não precisa isso aqui você tem que pegar ó e passar o x nisso aqui ó você tem que eliminar os seus sabotadores primários quem são são os parentes por quê porque você vai dizer assim ah ó eu vou estudar para concurso preciso que vocês colaborem comigo aqui não fique me chamando o tempo todo né me organizem então o que vai acontecer os tem a inteligência né da isso eu falo assim inteligência não é é muito grande tudo que eu tô falando é de inteligência emocional das famílias o que é que vai acontecer ao invés de tu ficar passar o dia todo trancado nesse quarto tu devia tá arrumando um emprego entendeu se tiver alguém nessa situação aqui coloca aqui se não tiver mas se não quiser colocar beleza tudo bem mas realmente isso não acontece isso já aconteceu com pessoas muito próximas a mim graças a Deus comigo não comigo era o contrário vai estudar migra sim vai estudar né então assim você não vai encontrar um ambiente legal você não vai ter o ambiente ideal para você estudar porque os seus parentes estão lá trabalhando em casa e faz aquela zoada e querendo ou não são sabotadores primeira coisa vai arrumar um emprego porque só estudar não tá dando certo concurso é uma roleta russa só passa quem tem sorte certo os amigos como são seus sabotadores poucos dos seus amigos estão interessados no teu sucesso poucos se tu tem um ciclo de vinte melhores amigos que eu acho muito difícil isso mas tu tem vinte melhores amigos dentro dos vinte melhores amigos tem dois que se importam realmente com sua vida que se importam realmente com seu bem-estar beleza se eu estiver falando abobrinha aqui tu coloca e outras pessoas que estão próximos porque eles ficam sempre te convidando para outras coisas e você acha que não tem mais tempo para estudar porque você tem que dar atenção aos seus amigos eles ficam cobrando o tempo todo que tu não foi mais jogar bola que tu não foi mais para roda de samba não se tu foi mais para o forró quer dizer embora que agora não tem mais nada né entendeu então acabe os seus sabotadores primários número dois qual é qual é a o ponto número dois que você precisa focar agora nessa retomada o que é que você precisa fazer agora eliminou seus sabotadores primários vai para os sabotadores secundários quem são os teus sabotadores secundários vou colocar aqui de cor diferente para você ver comenta para mim se está fazendo sentido para você tá pessoal redes sociais e e e e e e e e Esses são teus sabotadores Secundários Deixa eu te dizer uma coisa Pega teu celular Tem um aplicativo que ele vai medir qual é o tempo de uso da bateria E tu vai ver Quanto tempo tu gasta No Instagram No Facebook E no WhatsApp Você vai ficar pasmo E agora com o Tik Tok E agora com o Tik Tok Você vai ficar pasmo Com o que Com o que você vai descobrir Certo? Você vai ficar pasmo com o que tu vai descobrir O que acontece na maioria das vezes Na maioria das vezes É que nós dizemos que não temos tempo Na nossa agenda Eu estou com 30 35 alunos 35 mentorias Feitas Não simultâneas, foram acontecendo Certo? Nas 35 mentorias que eu fiz Sabe qual é o problema Que eu mais enfrento? É O tempo de uso do aparelho Quando eu pego o tempo de uso do aparelho O que acontece? O tempo de uso Está aí 70% No Instagram Gente Eu produzo conteúdo no Instagram Mas é muito pouco O que eu produzo lá O que eu produzo lá Não vai ser determinante Para a tua aprovação O que eu produzo lá dentro do Instagram É para te chamar para as lives E as lives são maiores Aqui nós temos espaço Para conversar durante horas Mas por conta do ciclo de estudo Que eu defendo Nossas aulas são em torno de 40 minutos a 1 hora e meia Por quê? Porque eu respeito esse teu tempo Certo? Quando você pega 70% de uso Tu tem um celular Que tem um uso médio de bateria De 5 horas Isso aqui nós estamos falando De 3 horas e meia De uso de telefone Só em Instagram Aí tu diz Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Então a primeira coisa Que você tem que fazer Eliminar seus sabotadores Tantos sabotadores primários Que são aquelas pessoas Ah, eu vou me intrigar dos meus parentes Vou me intrigar dos meus amigos Vou me intrigar das pessoas próximas Não Você vai dizer elas assim Eu estou com um projeto aí Bicho Eu estou me dedicando a ele Ah, conta para mim Não, por enquanto ainda é É segredo Estou com um projeto aí De crescimento meu É pessoal Não posso falar para vocês E assim Algumas coisas eu não vou poder participar Beleza? Chega para os parentes Para a mãe Para o pai Para o avô Para a mulher Para o marido Chega e diz assim Ó Pulficante Ó Gente Eu estou Me dedicando A um projeto Pessoal E eu gostaria Da colaboração de vocês A colaboração de vocês É só me deixar Fazer As coisas que eu tenho que fazer No horário que eu digo O que eu estou fazendo Pronto Basicamente Como é que você elimina O sabotador secundário Colocando o tempo limite Para usar as redes sociais Tudo bem Eu tenho uma hora por dia Para olhar o Instagram O WhatsApp O Tik Tok E o O O Facebook Acho que nem Ninguém usa o maior Facebook Só a titia Beleza? Mas você coloca tempo Tá? Então essa é uma das formas A primária que você vai fazer Que é Eliminar Os seus sabotadores Tá bom? Então para a retomada Você vai ter um dia Você vai ter Uma hora Do seu dia Uma hora Do seu dia Para Se dedicar Os estudos E para isso Você vai eliminar Os seus sabotadores Primários E os seus sabotadores Secundários Combinado? Beleza Próximo ponto O que você vai fazer Depois de ter conseguido Eliminar Esses seus sabotadores Aí você vai agora Entrar numa coisa Que eu chamo No modo No modo foco Certo? Você vai entrar agora No modo foco Então O que é o modo foco? Ser feio da bexiga O modo foco Nada mais é Do que você determinar O horário do seu dia O horário do seu dia Você vai determinar O horário do seu dia Em que você Vai sim Se dedicar A produção Do seu material de estudo Certo? Olha aí E quando o seu sabotador É eu mesmo Boa pergunta Rayana Quando o sabotador É você mesmo O que é que você faz Com você mesmo? Dá umas palmadas Boas em você, né? Pô A coisa mais difícil Que tem É a gente Se autorregular Se autorregular Então Quando eu estou Nesse processo Aqui De eliminar os sabotadores O que acontece? O segundo aqui Ele é secundário Porque ele depende Só de mim Aqui Ele depende Só de mim Por que eu coloquei Esses sabotadores Externos Como primários? Porque ele é mais fácil De você lidar Porque ele é mais fácil Você vai lidar Com os outros Ah, o problema Dos outros Tá entendendo? Agora Quando eu estou aqui No segundo Aqui, né? Pra cá Quando eu estou no segundo O que acontece? O segundo sou eu Aí complica Aí complica Porque quem gosta De se sabotar É você Então qual é o processo Você vai fazer? Primeiro Se desligar Das redes sociais Durante um determinado tempo O que é que você vai fazer? Vai determinar O modo focus Certo? É isso que eu estou dizendo Vai determinar o modo focus Nesse modo focus Você vai principalmente Principalmente Se organizar Eu sou totalmente desorganizado Eu não tenho condições Nenhuma De me organizar Você tem Totais condições De se organizar Basta Ter vergonha Certo? Basta e chega assim E dizer assim Não Esse comprometimento Eu tenho Então Uma hora por dia Eu vou estudar Então você vai começar Por pouco Então você vai começar Por pouco Aquela história Que eu falei No stories Comece Comece Por pouco É difícil Você tem emprego Você tem faculdade Você tem mulher Você tem menino Você tem homem Você tem casa Você tem vizinho Você tem marido Tem tudo Mas se você Começar Pelo pouco Pelo pouco Você vai ver Que esse pouco Que está aqui Que eu estou falando Vai ser realmente pouco E o que acontece Automaticamente Na tua cabeça Vou dedicar Mais tempo Porque realmente É pouco Ou seja Eu não vou dizer Para você Fazer duas horas Diária De estudo Porque você Não vai conseguir É igual Você vai para a academia Melhor exemplo Academia Quando chega na academia Tu vai pegando Aqueles De 200 quilos Tu vai começar Pegando 200 quilos Não vai Tu vai começar Pegando De 10 Depois tu vai para 15 Depois o de 15 Vira 30 Depois o de 30 Vira 60 Não é? E o que acontece? Isso aqui Leva uma paradinha Chamada Tempo Certo? Então Tempo Ele é o senhor Do destino Como diz as músicas Como diz as canções Então o que você precisa É de tempo De estudo Então você vai começar Por pouco Certo? Ah Eladio Como é que vai ser Esse pouco? Dentro da plataforma Eu vou te ajudar Quem é aluno Eu vou estar ajudando Beleza? Os alunos Dentro da plataforma Vão receber Um acompanhamento Individualizado A partir Desse programa Da retomada Então Você vai se organizar E vai arrumar Uma hora Uma hora Isso está valendo Para você que é aluno Que não é aluno Eu estou te dando A dica aqui Você vai pegar Se organiza Na tua agenda Ah Eu saio do trabalho Eu saio para trabalhar Seis horas da manhã Só chego em casa Seis horas da noite E ainda tenho que cuidar Agora das aulas online Da faculdade Só estou liberado Depois das nove Show de bola Fechou Não, não tem problema A plataforma Ela funciona em celular Funciona em tablet Funciona em computador Se você tiver Acesso a esse computador Durante o meio Do termo aí Do seu dia Você pode colocar Uma hora aí No meio do seu dia Para você estudar Ah, mas eu só quero E gosto de estudar em casa Então já que você gosta De estudar em casa Que todos os PDF Estão lá Então o que você vai fazer Das nove Às dez Eu vou estudar Um pouquinho Vou ler Lei Seca Vou assistir o vídeo Do Eladio lá Lendo a Lei Seca Para eu pegar o ritmo De como é que se lê Uma Lei Seca Como é que se interpreta Beleza? Então você pega isso E acrescenta Na tua jornada Então o modo Focus ativado Você vai se organizar E vai começar Por pouco Vai marcar Uma hora só Daqui a pouco Tu vai estar falando Comigo num grupo De alunos lá Tu vai dizer Professor Uma hora só Está pouco Certo? Qual o segundo passo? O segundo passo é O material O material Como é que você vai estudar? Como nós vamos ter Como nós vamos estar Em contato Muito próximo O material Ele vai estar Na tua mão Certo? E para quem está no grátis O que é que você faz? Ah, para quem está no grátis Você vai fazer o seguinte Você vai Buscar No próprio site No próprio site Do mapa Certo? Então Para quem é aluno Vai ter o material Na mão Está lá na plataforma Está lá Já está curado Já tem várias aulas Tudo gravadinho Com os PDF Vai pegar os PDF Vai pegar as aulas Vai aprender a marcar A legislação Ah, você só está falando Legislação Mas o intuito De estudo ali É o mesmo Para material específico Da carreira Tanto para agrônomo Quanto para veterinário Para que for Certo? Então o material É imprescindível E você ter O seu material De Revisão O seu material Eu vou até colocar em vermelho aqui Porque eu sempre falo isso E muita gente ignora Mas Material De revisão As pessoas ignoram Por quê? Porque é uma coisa Onde você Não depende do outro Agora Você é que produz Aí as pessoas Procrastinam Natural Como é eliminar A procrastinação Tu vai endoidar Procurando aula Sobre como É Como vencer A procrastinação Mas só tem uma coisa Que você vai fazer Vencendo a procrastinação É Fazendo Está assistindo A aula de Alade? O que acontece? Pega lá o PDF Pega o PDF Vai produzir O seu material De revisão Como? O que é material De revisão, Alade? Alguém aqui Não sabe o que é Material de revisão? Pode falar aqui Comigo aqui Que eu respondo Para vocês Está certo? Então, material de revisão É Um resumo O que é esse resumo? Por exemplo A doença Da febre afitosa Tu sabe o que é Tu tem um resumo dela aí? Quem é aluno? Quem é aluno? Quem é aluno agora? Olha para mim Olha para mim aqui Olha para mim aqui Quem é aluno do PreparaMapa? Tem um resumo sobre o que é febre afitosa? A doença específica Sem ser legislação? É para ter Possivelmente Não tem Certo? Então você produz um resumo sobre Quais são os principais sintomas Quais são as profilaxias Quais são as medidas Que podem ser tomadas Em casos confirmados De febre afitosa Tudo isso Você tem que ter um resumo Porque quando chegar o edital Quando o edital bate na porta Ele vai ficar 90 dias lá Então tu tem que ter um material Que seja rápido para bater E ativar a tua memória lá Do conteúdo Então um resumo Ele pode ser tanto da legislação Quanto do material específico Resumo Mapas mentais Certo? Resumo Mapas mentais O que mais? Flash cards Aquelas brincadeirinhas de perguntas e respostas Né? Que fica Você faz os cartãozinhos Então essas estão as mais conhecidas Gente Tem infinito Mas você não pode ignorar esse processo Esse processo do material de revisão Ele é importante Ele vai economizar tempo de revisão É uma coisa que você não pode ignorar Certo? Então a gente precisa Nós precisamos sempre Nos policiar com isso Olha 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 isso aqui Olha isso aqui Que eu vou colocar para vocês agora Vê Vê esse depoimento aqui Olha só O que O O O Ricardo Ribeiro colocou Mapa mental Mapa mental Ajudou muito Muito aluno seu A passar no concurso da Dago Eu sou exemplo disso Seja bem-vindo Ricardo Eu não tinha te visto por aqui Fala Cláudio Boa noite Cláudio Tudo bem? Entendeu? Então isso É fundamental Isso é fundamental Quando eu chamo a atenção Quando eu chamo a atenção De vocês Para Para Quando eu chamo a atenção De vocês Para esse tipo De 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 Conteúdo O que é que eu quero? Eu quero que vocês Façam Exatamente Para vocês Porque não sou eu Eu vou fazer a prova? Vou Vou estar com vocês? Vou Mas a satisfação é ver vocês Fazendo E tendo resultado Então Faz o material de revisão Quando acontece o concurso O que é que acontece Que chega para a Eladio? Professor Eu devia ter entrado No seu preparatório Professor Eu devia ter feito Aquilo que o senhor falou Na aula número 2 Professor Eu tinha feito Anotado aquele ponto Que o senhor falou Para eu anotar Professor Caiu a mesma questão No simulado E eu acertei Exatamente isso É exatamente isso Estou muito grato a você Estou do concurso Por sua causa E passei por sua ajuda Valeu meu irmão Tamo junto Ricardo Tamo junto Eu fui só uma ferramenta Eu fui só uma ferramenta Você quem foi lá Pegou Aplicou E fez a prova Eu fui só uma ferramenta Beleza? Me encara como uma ferramenta Que você usou E que deu certo Graças a Deus Beleza? Mas foi você Quem fez a prova Tá? Galera É isso Então não tem Muita coisa Para vocês fazerem Vocês só precisam Seguir Isso aqui E agora Como é que vocês vão seguir Dentro do Preparamapa? Eu vou estar no pé de vocês Toda semana Toda semana Eu vou dizer Epa Nossa Mentoriazinha aqui Bora lá Cadê fulaninho Tá faltando Certo? Por quê? Porque eu quero ver mais depoimentos como esse Eu quero ver mais depoimentos como esse Certo? Olha o depoimento aqui Cláudio, meu irmão Como é que você tá? Beleza? Pura? Cláudio Inclusive tem vídeo do Cláudio aí Do 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 preparatório adágua Olha lá Também sou grato a você E você me ajudou muito A passar no concurso da adágua Novamente Eu fui só uma ferramenta Vocês é quem foram Fizeram a prova de vocês E vocês executaram aquilo que eu dizia Né? Teve várias questões Chegou na prova Vocês já sabiam de cara Porque você tava cansado de ver aquilo nas aulas Então é basicamente isso Não tem um segredo Para passar em concurso O segredo é Dedicar horas Aos estudos E executar as técnicas De quem tem um pouquinho mais de experiência Pra ser executado Certo? Só isso Só isso Você não precisa inventar a roda Você não precisa inventar a roda O professor tá lá pra isso Pra te indicar o melhor caminho E você tem que seguir Beleza? Então Modo Focus ativado Se organiza Arruma uma hora do teu dia Começa por pouco Pega o material Pra quem é aluno Tem dentro da plataforma Quem não é aluno Busca no site do mapa Ou pega aqui no YouTube mesmo No YouTube tem Vários Várias aulas de preparo Mapa que tá aqui disponível já Então você já não começa do zero Tá certo? Tem um grupo grátis No grupo grátis Eu quero chamar a atenção aqui Deixa eu chamar a atenção aqui Que é o seguinte No grupo grátis Tá acontecendo um negócio Fantástico Mas eu fico feliz e triste ao mesmo tempo Fico feliz e triste ao mesmo tempo Certo? Então O que O que eu digo é o seguinte Ó Ó Vê só No grupo grátis Estão jorrando Questões Que não existem Na internet Jorrando assim Ó De monte E não tem as questões Estão sendo colocadas lá De monte Ah É lá É o senhor professor Que tá botando as questões lá Foi uma ação Entre os alunos Francivaldo Rayane Se tiver mais alguém Se tiver mais alguém Coloca aqui Que eu coloco aqui Na frente agora Certo? Francivaldo Rayane Começaram a produzir Questões Das matérias Das matérias Uma vez que as questões Estão gratuitas Vejam o que vocês estão perdendo Quem não estão dentro da plataforma Você tá vendo esse vídeo pela primeira vez Questões 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 de De legislação Que não tem Então Aí quando eu olho assim Eu digo Pô Beleza Show de bola É pra galera estourar Aprendendo Só comentam Só comentam Rayane E Francivaldo Só comentam Duas pessoas Aí eu fico feliz Pela iniciativa Dos dois Aí eu fico triste Porque ninguém aproveita Aí eu fico meio assim Eu vou produzir Mais conteúdo gratuito Eu vou entregar Mais coisas grátis Entendeu? Dá aquela Porque eu vejo Que o grátis Vocês Vocês Assim eu falo Em modo geral No grátis Vocês Não estão ajudando Vocês não querem Certo? Então Esse é um problema Então Rayane Tá aqui O reconhecimento Agradeço demais A você Pelo que você tá fazendo Dentro do grupo Francivaldo Também Vocês dois Estão fazendo uma coisa Muito bacana Estão produzindo Materiais Estão produzindo Conteúdo Para o pessoal Que tá lá E o pessoal Não tá aproveitando Não tá aproveitando Certo? Então É exatamente Isso que eu quero Dos meus alunos Proatividade Certo? Proatividade Sejam ativos Parabéns aí Para vocês Gente Não tem Muita coisa Que eu falar hoje O que vai acontecer As próximas aulas As próximas aulas Vão ser de conteúdos técnicos Certo? Vão falar de legislação Essa aula Da retomada É só para te falar Como vai acontecer Tá certo? Isso mesmo Olha aí O O O Cadê? Aqui o Luiz O Claudio Luiz Parabenizando Aos guerreiros Exatamente É isso aí Beleza? Pessoal Muito simples O que vocês Têm que fazer Tá aqui Tá? Então Você que tá no grátis Você que tá no prepara mapa Tá aqui o modo Como é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou entregar Para os alunos Um caderninho Um caderninho Para Tipo cronograma Então vai ser tipo um cronogramazinho mesmo De o que a gente vai fazer Em cada mês Então como nós vamos ter Quatro encontros por mês Vai ser todas as aulas semanais Na quarta-feira Vai ter aula que não vai ser Ao vivo no YouTube Vai ter aula que é só Para os alunos Então o que é que eu vou fazer? Vou mandar esse cronograma Que é pra justamente a gente Que é pra justamente A gente fazer Os encontros E fazer esse acompanhamento De vocês Beleza? Tá certo? Olha aí a Rayana aí Quem agradece sou eu Valeu professor Obrigado pela oportunidade Que é isso Cara Que é isso Eu que agradeço Você estar incentivando Seus colegas lá A responder a questão A pena que eu tenho Que eu podia Puxar a orelha De todo mundo Dentro daquele grupo Para responder as questões Beleza? Tamo junto Valeu Rayana Valeu Francivaldo Vocês são fera Então é o seguinte Vai estar sim na plataforma Cláudio Beleza? Cláudio perguntando Se vai estar na plataforma Vai sim Gente O O O que eu vou disponibilizar Para vocês É um esquemazinho Um cronograma Mensal Qual é o objetivo? O objetivo é Primeiro Primeiro objetivo nosso Já está bem claro aqui É Se organizar E começar É o primeiro objetivo Material já tem lá Para começar Inclusive Vou pegar as questões Da Rayane E vou botar Para todo mundo responder Certo? Então assim O primeiro objetivo É se organizar Se organiza no teu dia Ah eu tenho uma hora Eu já tenho uma hora Beleza Então eu vou voltar lá Tá bom? Comece Por por Você vai marcar uma hora Só para você começar O material você já tem Então A partir desse processo O que vai acontecer? Vai acontecer O avanço Nas questões Que você vai mal Vamos iniciar Logo com o primeiro simulado Do PreparaMapa Não teve simulado ainda Do PreparaMapa Eu acho né Acho que não E o que vai acontecer? Eu vou mapear Individual Quais são as dificuldades Onde foi que cada um Errou mais questões Tá certo? Tá certo? Então vocês vão fazer Um 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 check-up Primeiro Aí eu vou dizer Vocês iniciaram No ponto aqui Vocês iniciaram Com Deixa eu volar cá aqui Mas aqui Vocês iniciaram Com Com 50% Vai ter o início Deixa eu pegar aqui A caneta Vai ter o início Olha lá Aí vou colocar Específicas Português Matemática Informática Teve informática Nesse último Nem me lembro Mas teve sim Teve sim Informática Então vamos lá Colocou Tal Fechou Vai ser assim Específica Tá acertou Quantas Isso aqui Dentro da legislação Também aqui Eu vou botar Separado E legislação Aqui Legislação Beleza Específica Tu acertou Quanto? 40% Isso é a média Viu pessoas Português 75% Matemática 70% Informática 50% Legislação 25% Certo? Então aqui O que é que eu vou olhar? Qual é o índice Que eu vou olhar aqui? Vai estar o nome Do meu aluninho Aqui em cima Vai estar aqui Aluno Eu vou colocar o meu nome aqui Tá certo? Eládio Pronto O aluno Eládio Tá com essa besteirinha aqui Quais são os pontos Que ele tá mal? Ele tá mal em específicas E ele tá mal em legislação Logo O tempo de Eládio Tem que ser dedicado A que matérias? Legislação principalmente Né? Porque é lá de Itamão A legislação Depois eu vou analisar Tem que melhorar Matemática também Ou Português Matemática Só que antes de Português Matemática Ele precisa melhorar Informática E o que é que vai acontecer? No segundo Simulado No segundo Simulado Isso aqui já é pra ter mudado Entendeu? Então ele tem que partir assim Ó Tem que fazer o gráfico Ele tem que fazer aqui ó Primeiro Foi isso aqui O segundo Foi isso aqui ó Sempre aqui ó Ok? Pra gente atingir Os nossos 90 pontos Aí vamos analisar assim Eládio Qual é o ideal Qual é o ideal De ponto De pontuação Que eu tenho que estar Né? Para entrar no No concurso do mapa Qual é o O ponto ideal? O ideal é você Analisar o concurso anterior Você analisa o concurso anterior Pega lá O concurso anterior Concurso Anterior O que acontece? Você vai olhar O primeiro colocado Geralmente Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não estiver enganado O primeiro lugar Do concurso do mapa 2014 Pra técnico Foi 82 pontos Eu acho que foi isso Certo? Se não foi isso No geral Foi pra alguma região 82 pontos É o que tem na minha mente 82 pontos Então beleza Se o primeiro lugar Foi 82 pontos Qual foi a pontuação Do último Geral Que entrou? Aí eu venho aqui O último colocado O último colocado Teve Se eu não me engano Foi 67 67 67 pontos Opa Olha só O que é que nós temos Daqui pra cá Nós temos essa média Certo? Nós temos essa média Mas o teu foco Vai ser sempre Tá o que? Nos simulados O meu foco Nos simulados Vai ser sempre bater 80 pontos Porque aí Vai ter uma perdida Bom Quem tava batendo 80 pontos Na prova da PRF Agora O que aconteceu? Quando foi pra hora da prova Quando foi pra hora da verdade Ficou ali ó 71 60 pontos Isso é relato Isso é relato das pessoas Nos grupos Que eu participei aí Você fez relato Da prova da PRF? Não Não fiz Nem me inscrevi É porque eu gosto de ver A análise do pessoal Certo? Então veja bem O cara que tava fazendo 80 pontos Nos simulados Baseado nas provas Anteriores Chegou na prova Oficial Fez 71 Ou fez 60 O que é que eu quero Trazer uma relação Pra tu aqui? O que eu quero trazer Nessa relação É de que Treino é treino E jogo é jogo Treino é treino E jogo é jogo Então no treino Tu tem que tá Num talo Que é pra dar a chance De você errar um pouquinho Na hora do jogo Entendeu? Então tu acha Que o técnico Vai escolher quem? Aquele que tá Dando sangue no treino Ou aquele que tá Relaxadão no treino E chega no jogo E resolve Estilo Romário Quantos Romários existiram? Entendeu? São poucos Então tu tem que tá No treino No talo No talo Lá no alto Pra quando chegar no jogo Tu mandar bem Então O nosso foco É te deixar Com 80% No mínimo Preparado Nos simulados E depois Para que você tenha Uma experiência Que fique entre os aprovados Eu tive A satisfação De ter o aluno Número 1 Da Adagro O número 1 Foi meu Meu não Foi Do Marcos Antônio Que é nosso aluno Mas o primeiro lugar Geral Na nota do concurso Foi dele 90 pontos Certo? Então ele perdeu Uma questão lá A banca tirou Aí foi pra 88 Aí ficou Empatado Não 90 pontos Empatado Ele e outro Rapaz do Recife Então ficaram empatados Mas veja bem O que ele fazia Estava bem condicente Com o que ia acontecer Na prova Certo? Eu fiz a entrevista Com ele no Instagram Eu fiz a conversa Com ele no Instagram E nós notamos Que ele teve um ponto Em comum Ele absorveu Conteúdos Vou te mostrar aqui Conteúdos holísticos Nós tínhamos O áudio Deixa eu mudar De tela aqui Nós tínhamos O áudio Qual era o áudio? Não era Né nenhum áudio Preparado Eu só pegava Os áudios das aulas Tirava os áudios E colocava na plataforma Então ele escutava a aula Veja bem Ele escutava o áudio Assistia o vídeo O mesmo vídeo Viu? Eu só tirava Não era aula diferente não Era a mesma aula Que era em vídeo Eu tirava o áudio E colocava dentro da plataforma Quem é da Dagro Quem é do Preparadago Tá aqui Tá ligado Como é que era a resenha Certo? Ai meu Deus Espera aí Aqui Sim Então eu pegava isso aqui Nós tínhamos a apostila A apostila Certo? E nós tínhamos também Os slides Né? Os slides da aula Que eu dava Que era Complemento da apostila Então veja só Ele consumia Isso aqui Ele consumia isso aqui Se o Antônio Marques Estiver por aí Pode falar se é verdade ou não Ele consumia O áudio O vídeo A apostila E os slides Da mesma aula Isso aqui Ele fez isso aqui Mais de três vezes Para cada assunto Ele consumia isso aqui Três vezes para cada assunto Veja Tem segredo Para você ser o primeiro Colocado em um concurso? É só constância É só constância Ele assistiu o áudio O vídeo A apostila E li os slides Da aula Como? Três vezes cada Ele esteve Em tinha hora Que estava falando Igual a mim Que até o jeito De falar ele pegou A menina também Que passou também Ela passou Só tinha uma vaga Para a regional De Garanhuns E para deficiente E ela foi Começou a estudar Com a gente No preparatório Pegava as aulas E repetia O mesmo processo Que o Antônio Marques Foi aprovado Só tinha uma vaga E ela fez 76 pontos Se eu não estou enganado 76 pontos E o segundo colocado Fez 58 Certo? Gente Eu estou falando De coisas Que acontecem Eu não estou aqui Inventando história Não Essas pessoas Existem Estão aí Pode aparecer Qualquer momento Agora para me desmascarar É como se eu Estivesse usando máscara Entendeu? Então isso é uma coisa Que acontece E que é real E que é simples De acontecer Agora você precisa Executar Eu sou a ferramenta Eu estou aqui Estou disponível Agora você precisa Executar Tá bom? Gente Esse foi nosso bate-papo Eu disse que era breve Mas parece que eu saio Falando, falando, falando Falando Já são quase Uma hora Uma hora de conteúdo aqui Certo? E eu quero que você Pegue o raciocínio Dessa aula Se organize Comece com pouco Depois desse pouco Ele vai se tornar constante E o constante É o que vai te dar A aprovação do concurso Beleza? Deixa eu ver aqui Quem está falando comigo aqui Quem está falando comigo aqui? O Cláudio Fala Cláudio Desculpa, Eladio Cheguei atrasado Não sei se você já falou Você sabe dizer Se há previsão do concurso Previsão do concurso É Do mapa Vai ter concurso, né? Agora Data Não tem data Tá certo? Data Não temos data Eu fazia assim também Olha aí o Cláudio Olha aí o O Ricardo Fiquei em 15º no geral E em 2º no meu polo Ótimo resultado Vocês não acham? Vocês não acham isso Um ótimo resultado? Você ficou em 15º no geral Eram 80 vagas Né? E ficou no 2º do polo dele Então Assim São pessoas reais Estão aqui Eu não paguei ninguém aqui Para estar Para estar dizendo Beleza Raiando Eu estou aqui Manda brasa Show de bola Vamos lá Certo? Então isso aqui Isso aqui para mim Isso aqui para mim Sabe o que é? É só um atestado De que você precisa Executar Depende mais de você Do que de mim Depende mais de vocês Do que de mim É isso Que essas Que essas provas Que vocês trazem Que vocês executam Que acontece Me dá cada vez mais certeza disso Porque depende sempre Mais de vocês Do que de mim Olha para aí Olha a pontuação Do Ricardo E ficou em 15º No geral E ficou em 15º No geral 82 pontos Beleza? Valeu Ricardo Tomara que a Dago Chame né Tomara que chame Agora A luta É para ela chamar né Desde 2019 Está aí Desde fevereiro Dia 3 de fevereiro De 2019 Estamos aí À espera Da convocação Da Dago A prova foi Dia 3 de fevereiro O resultado Saiu dia 10 de março Alguma coisa assim Dia 10 ou dia 15 de março E até agora Foi homologado recentemente Tem uns 3 meses Que foi Ainda em 2021 Né Em 2020 Que é Que quero dizer Foi Homologado em 2020 Mas Até hoje Ainda não aconteceu A convocação Porque entrou A pandemia no meio Aí o estado Alega um monte de coisa Que a gente já sabe Como é que acontece né Então beleza Turma Boa noite professor Um alô para Minas Cheguei agora Davi Fala Davi Beleza Um alô para Minas Gerais Davi Souza Seja bem vindo meu irmão O Claudio falou aqui Foco galera O céu é o limite Exatamente O céu é o limite O Ricardo desejou Boa sorte a todos Valeu Tamo junto O PC não ajuda Beleza Um alô para Minas Exatamente isso Beleza Turma Esse é o nosso conteúdo De hoje Semana que vem Nós já vamos entrar Na parte mais técnica Durante a semana Eu vou estar disponibilizando Para vocês No e-mail E na plataforma O cronograma Mensal De como a gente vai executar Cada etapa Aí vai ter as tarefinhas Que vocês precisam fazer Para poder ir para o segundo Degrau Aí faz o segundo degrau Para poder ir para o terceiro degrau Do terceiro degrau Para o quarto degrau Beleza E se você ainda não faz parte Do PreparaMapa Tem link na descrição Desse vídeo Entra lá Se cadastra Entra na turma Porque está o preço De R$197 E vai para R$247 Agora Já na próxima segunda-feira Então se eu fosse você Não dava moleza Não pagaria mais caro E esse custo vai ser R$397 Assim que sair o edital Beleza Tamo junto Dúvidas pessoal Agora quero dúvidas de vocês O que é que eu posso ajudar vocês Onde é que eu posso melhorar Vocês aí Manda aí Deixa eu ver como é que está aqui Aqui está beleza Está tudo certo Tudo ok Então beleza Espero ter ajudado vocês aqui Certo Espero de coração De que o que eu falei aqui Tem entrado na cabeça De vocês E vocês comecem Essa retomada De forma Correta Com determinação Com foco Principalmente Com o objetivo central Que é Ser aprovado no mapa Beleza galera Uma ótima noite De quarta-feira Para vocês Fiquem com Deus E a gente se vê Na próxima aula Valeu Tchau galera Forte abraço Valeu